E aí pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o set que eu estou montando aqui na Audio Club, no show da Disney, com o Job Color, com a orquestra. E vou mostrar aqui pra vocês os quatro teclados que a gente está usando aqui. Bom, primeiro aqui a gente tem o Tokai, que é um clone wheel, um órgão nacional. E eu uso ele pra fazer todos os ramos desse lado. Aqui embaixo a gente tem o Roland RD700NX, que é um piano stage. O piano seria mais em times de pianos e pianos elétricos. O David Bryan, inclusive, usa mais ou menos essa configuração, só que invertida. Ele usa o ramo de pra baixo e o piano em cima, mas eu particularmente prefiro assim porque é mais confortável. Aqui nessa sala a gente vai ter o Norgerac 4B, o ramo de guerra. Eu uso pra fazer órgão e alguns índices e algumas cordas. E aqui embaixo a gente tem o Motivo XF6. Tem banho inteiro aqui de todo mundo do Bom Job. Tem sims, cordas, piano. Aqui tem praticamente tudo. Todos os times splitados. Então, tem uns sete complexos aqui. E aí, todos esses canais, os quatro ligando estéreo, estão entrando aqui nessa interpass. Então, eu estou usando todas as quatro entradas da frente, quatro entradas traseiras e mais vezes saídas LR para a mesa. E o Note é apenas para a gente controlar o ganho das entradas e equalizar LR lá no PA. Beleza? E é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.